A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica E que fica pro resto da vida Não quero amor que vai Eu quero amor que fica E que fica pro resto da vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que maturidade na sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece Que quem pisar Pode levar uma queda depois que o mundo rira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que, um dia vai, um dia é O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Mas sou eu quem vai julgar Sem precedentes, é potência Imaturidade da sua parte Gata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo rira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que, um dia vai, um dia é O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloquear O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, um dia vai bloquear A boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai julgar Ai sou eu quem vai julgar A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado A gente conversa sem usar palavras E só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado O homem se desapego E só pisar no vaqueiro pipoco das vaquejadas E só pisar no vaqueiro pipoco das vaquejadas Oh musicão Isso é a pisar no vaqueiro pipoco das vaquejadas E a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que tá de mim, desculpe a onda Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Te peço, então volta Te peço, então volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Anição pro meu parceiro Leonardo Cede Tamo junto, hein Canal JV Clips E esse é o visagino do vaqueiro O pipopo das vaquejadas E olha a pisadinha do aquele meu doido Falando de amor Sinclair Cidense, é potência Você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Vou nunca mais pra voltar atrás E eu cansei de sofrer por você Não te quero Vou me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É hora de ser feliz Falando de amor Você me pediu pra te esquecer E só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás E eu trouxe de sofrer por você Não te quero Ou me deixando assim Ou não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Olha meu parceiro, GV Design de Baramu, tamo junto hein E olha a pisadinha no ragueiro Falando de amor Alô, meu parceiro, perdi o motorista do ragueiro Sinclair Cidês, é potência Alô, pego relembrar dos momentos da gente E só de ouvir sua voz, coração tá contente Eu encontrei que cê volta Eu não consigo tirar você da minha mente E abraçar bem forte como antigamente Bem logo e não demora Cê tá fazendo falta Dói no peito, é a saudade que mata O teu beijo voa em todas as madrugadas Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você é tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que paga Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta E dói no peito, é a saudade que mata O teu beijo voa em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você é tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que paga Tá fazendo falta Em nome de F. Vibrações Cê tá fazendo falta E o fogo tá saquejada Falou meu parceiro, a dessa leveira Chama Dani Teclas Em nome de HP Estúdio Gravando tudo ao vivo A lua Ficou relembrando os momentos da gente E só de ouvir sua voz Coração tá contente E quando é que cê volta? Eu não E consigo tirar você da minha mente E te abraçar bem forte como antigamente Até logo e não demora Cê tá fazendo falta E dói no peito, é a saudade que mata O teu beijo voa em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você é tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que paga Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta E dói no peito, é a saudade que mata O teu beijo voa em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta E sem você é tudo pra mim virou nada O carinho não é dinheiro que paga Tá fazendo falta Música E olha a pisadinha do aquele nego doido O pivoco das maquejadas E puxa dando em teclas Música Seu abraço é só você tem O seu beijo é só você tem Volta bebê Volta neném Senão por você não vai ser ninguém Eu Tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Volta neném Eu Tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Senão por você não vai ser ninguém Música E seu vaqueiro abençoa por Deus e a pisadinha do vaqueiro Música Só Só Você O meu coração querer Já me envolvi com outras mas não consegui te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê Volta neném Senão por você não vai ser ninguém Eu Tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta neném Volta bebê Volta neném Eu Tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Senão por você não vai ser ninguém Música HB estúdio Gravando tudo ao vivo E eu sou a pisadinha do vaqueiro Tô com saudades Tô com saudades Tô com saudades Menino Falou meu parceiro Vitor Meca Ô que canção Música 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 Sinclair CETES É potência Música O dado que eu corri atrás No nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Música E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz em tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você faça o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber O show da traição E porque eu Nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir A nossa relação Eu tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi capaz Você foi capaz Você foi capaz Música Olha meu parceiro Debra La Bela Boutique Tamo junto hein Música Ô que canção Apaixonada Música E puxa a dança E pega as mã Música Música Desejo Desejo Que um dia você Passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber O show da traição Porque eu Nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir De destruir A nossa relação Música Eu tô indo embora Música Pra não voltar mais Música Essa aliança joga fora Música Você foi incapaz Você foi incapaz Música Eu tô indo embora Música Ai, 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 ai Pra não voltar mais Música Essa aliança joga fora Música Você foi incapaz Música Você foi incapaz Música 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 Esse é o vaqueiro francês do Silva É a pisadinha do vaqueiro Sanflercides é potência Eu sou cinco da manhã, não dormi, o sol nasceu E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá te entregando uma bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu de stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu de stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex E puxa, Dani, tecla Sou sua recaída Alô, só para o meu parceiro Aildo Produções E meu parceiro Amelino Variedade Tamo junto, hein Alô, minha galera de buitino, meu perna bubo E já são cinco da manhã, não dormi, o sol nasceu E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá te entregando uma bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Sou seus stories ativado há dois meses Com a vontade de postar, TBT com ex Na pisadinha do vaqueiro, na pisadinha do vaqueiro Fala só com o meu parceiro DJ Ederazinho Tamo junto, hein Tamo junto E olha a pisadinha do vaqueiro, nego doido O pifoto da vaquejada Falando de amor E vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe, fica distorçando Pro seu marido não andar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Que quando a gente fez amor Você tem meu atisão E quando der vontade Se sente saudade E se sente carente Eu vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu atisão E quando der vontade E se sente saudade E se sente carente Eu vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E puxa a glória E teclas E se você tem que teclas E se eu não quero abençoar por Deus Já fiz a linha do banheiro Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar distanciando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Certei meu WhatsApp, tô com a minha vontade E se senti saudade, e se senti carente Eu vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá na sala, na rede armada E dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Certei meu WhatsApp, tô com a minha vontade E se senti saudade, e se senti carente Eu vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá na sala, na rede armada E dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Ou, ou ou, ou, ou Ou, 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 ou Ou, 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 ou E olha a pisadinha do vaqueiro negro do O pivô das maquejadas menino Chama o dono e tecla E tão vendo aí ela já tá falando Quem tá com saudade estão me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido O seu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinho do vaqueiro E chama que é sucesso, meu dor Alô, minha galera de Parambu Temos junto, hein? Olha aqui, tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a porta não tá encostando Eu sou o seu vaqueiro abençoado por Deus Eu sou o seu vaqueiro abençoado por Deus Eu sou o seu vaqueiro abençoado por Deus Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa, luta de chão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa falar das amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa falar das amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Chama E puxa a danita a passar E puxa a danita a passar E todo dia ela briga comigo E me chama de safado E me dá tapa na cara E fala, 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 fala E me deixa de castigo Quem vai pra festa comigo Não deixa eu beber Com meus amigos falando Sou a mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém E ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém E puxa a danita a passar A luzão pra cá Seu Raimundo e a pressão Eu vou dar pisa E eu dou um ar E todo dia ela briga comigo E me chama de safado E me dá tapa na cara E fala, fala, fala E me deixa de cardigo E vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sou a mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela perde a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém E ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém HB estúdio gravando Tudo é vivo O meu parceiro é da solideira Tamo junto O pipaco das vaquejadas Enquanto a saudade Enquanto a saudade dela aperta Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga eu não atento Ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip E puxa agora em teclas O nome dele é Vicente Guiça E vamos juntos, é potência Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprelo Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Em cinco formada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip O legal não atenta, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Em cinco formada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip O legal não atenta, ela insiste Eu tenho que trocar de chip 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 Ficaria embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Ficaria embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo R.T. e proções, é potência Ficaria embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Ficaria embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Aô, meu parceiro, já foi rochado Galera de cor de Bahia, tamo junto Meu parceiro, GV Design E olha a pisadinha nua, que eu lembro doido O final das laquejadas Sinclair Cidês é potência É nós, infelizmente, acontece É que a vida esquece, não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz, eu só preciso de um fim Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa, vou ter que dizer E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era 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 amor Tenho tanto a dizer, faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Não volta comigo, bebê Não volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Não volta comigo, bebê Não volta comigo, bebê Puxa a pisada no maqueiro, pivaco das vaquejadas E puxa a dor e pega Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu sou a pesadinha boa que eu O pipa, todas as vaquejadas Isso é o vaqueiro francês do Silva E a pesadinha do vaqueiro Falando de amor São Clérsides, é potência Ele ama dar valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante A cama fria que você me escondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes De todas as forças A sua é outro nível Tentei em outras camas Experiência horrível Era pra praquear e eu me liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Ganhei E se você ligar Era pra te odiar e eu me liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Ganhei E se você ligar Eu ganhei de novo Sinclair Cedês É potência A cama fria que você me escondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal A cama fria que você me escondia A pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes Me fazia Me fazia as bocas A sua é outro nível Tentei em outras camas Experiência horrível Era pra praquear e eu me liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso E se você ligar Era pra te odiar e eu me liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Ganhei E se você ligar Era pra te odiar e eu liguei Era pra te odiar e eu amei Era pra te odiar e eu amei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Ganhei E se você ligar Era pra te odiar e eu ganho de novo Só vai ter abençoado por Deus Cautizadinho do vaque E puxa o nervo do Isso é o vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinho do vaque O que falo das vaquejadas Quando é que tu me apareces do nada Toda hora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance De de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não Senão eu vou Não me chama não Senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não Senão eu vou Não me chama não Senão eu vou Se eu vai querer abençoar por Deus E a pisadinho do vaqueiro Sem clercidez é potência Como é que tu me apareces do nada Logo agora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Já superei você Já superei você Já superei você E ficou no passado Ou não me chama não Não me chama não Senão eu vou Ou não me chama não Senão eu vou Alô Caciu Maimundo O empresário mundo Da pisadinho do vaqueiro Alô F.P. 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 Alô F.P.